E aí gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje a gente vai bater um papinho sobre 36 semanas de gestação Bom, reta final, né? Chegando por aqui e eu vim aqui com a cara limpa mesmo pra conversar, pra gente poder bater um papo porque eu tô tendo, assim, alergia à maquiagem, então não tô podendo passar maquiagem minha pele, como vocês podem ver aqui, ó tá bem cheia de espinhas, deu muitas espinhas e esse é um dos sintomas que eu vim trazer pra vocês do que eu tô sentindo com 36 semanas de gestação, né? Graças a Deus chegamos até aqui e ocorreu tudo bem, tudo como esperado mesmo e eu fiz até umas anotações aqui dos sintomas pra eu poder não me esquecer pra falar com vocês Então você aí que vai ser mamãe ou você que tá planejando, tem um filho nem tudo são flores, né gente? Muitas pessoas escondem esse lado da gravidez que é um lado mais complicado que é um lado de dor mesmo que eu acho que, eu creio que seja até uma preparação mesmo pro parto, né? Que é, querendo ou não, da via de parto que você escolher ou do que acontecer com você vai ser doloroso não tem como a gente fugir da dor, né? Mas, hoje com 36 semanas, hoje é dia 10 de dezembro de 2021 vou deixar registrada essa data aqui e assim, 36 semanas e o que que eu tô sentindo, né? Eu sinto dores pélvicas porque agora, como o bebê tá encaixando eu sinto muita dor na parte pélvica ali, sabe? Tem esses dois ossos que a gente tem aqui na parte de baixo da barriga parece que eles estão assim parece que eu sinto bem apertadinho eu sinto que tá apertando mesmo, sabe? Mas isso não é a todo momento Claro que são determinadas horas que dá essa dorzinha e é super suportável também é super tranquilo A minha coluna minha coluna parece que eu tenho 80 anos de idade com todo respeito, né? As pessoas mais velhas mas a coluna, eu tô... tá bem complicado porque a gente não encontra uma posição legal pra dormir chega um momento que sua barriga, ela começa a te incomodar você não consegue achar uma posição quando você acha dificilmente você consegue ficar nela por muito tempo porque seu corpo pede pra você mudar de posição e realmente a questão de dormir do lado esquerdo tem me ajudado bastante do lado direito eu realmente não consigo dormir eu sinto falta de ar uma falta de ar, uma falta de ar assim aquela coisa, sabe? junto com essa falta de ar vem a queimação tô sentindo muita azia muita queimação mesmo coisa de subir assim de sentir o refluxo aqui mesmo, sabe? eu tenho muitas dores no 6 agora não sei se é uma preparação pro parto se é uma preparação pra amamentação não sei, né? pro parto não pra amamentação mas eu tô sentindo essas dores recorrentes minha barriga agora, né? com as contrações de treinamento endurece bastante claro que não é ritmado é vez ou outra que endurece às vezes endurece com mais frequência outras não quando eu estou caminhando principalmente minha barriga fica super dura o corrimento também a minha médica falou que é super natural não tem o que fazer não tem como tratar esse corrimento agora e se ele persistir depois da gestação aí sim a gente vai fazer um tratamento e tudo mais, né? mas esse corrimento é natural da gestação não tem o que fazer eu tô tendo alergia à maquiagem e agora eu vou fazer um tour pelo meu corpo pra vocês verem como que tá minha barriga aí de 36 semanas estamos muito ansiosos eu e meu marido essa reta final dá parece que você vai oficializando mesmo oficializando mesmo a questão de ser pais, né? de aquela sensação de nossa, vai ter uma criança aqui daqui a pouco e aí como é que vai ser? como que a gente vai reagir, né? mas graças a Deus eu tô tendo uma rede de apoio muito boa meus pais estão me ajudando é importante a gente ter essa rede de apoio seja aí pais ou parentes mais próximos é muito importante a gente se sentir muito mais seguro assim eu tô me sentindo muito mais segura com relação ao parto questão de encarar mesmo, sabe? e a gravidez é isso ser mãe nos torna mais pensativos nos tornam pessoas muito melhores que a gente começa a pensar de uma forma totalmente diferente transforma mesmo, sabe? e eu tenho certeza que quando ela chegar vai transformar muito mais essa gestação, né? ainda vou engordar mais um pouquinho mas eu engordei 9 quilos até agora eu pesava 56 hoje eu tô com 65,700 então eu tô com aí 9 quilos, né? e como tem 30, tem mais ainda vamos aí se Deus quiser até as 40, 41 semanas, né? porque a gente quer um parto normal se Deus quiser mas tô aí com 9 quilos a mais e creio que esteja só na barriga vou mostrar pra vocês aqui, ó vou mostrar aqui como tá vou ver a calcinha aqui, ó o tamanzinho da minha barriga aqui apareceu uma estria só tá vendo? apareceu uma estria aqui que eu não tinha reparado e apareceu ela apareceu aqui mas tá tranquilo aqui, ó aqui eu sinto que aumentou um pouquinho aumentou aqui também e assim, é isso questão de braço e perna eu não sinto que aumentou não tá super ok assim minha perna continua a mesma coisa não sinto que que deu uma aumentada não só a barriga mesmo aí creio também que eu vou fazer um tour também pelo meu corpo depois que depois que a Cecília nascer, né? é claro que nenhuma gravidez é igual a outra como eu já disse aqui em vários vídeos às vezes o que você vai sentir não vai ser o que eu vou sentir e o que eu sinto também não vai ser o que você vai sentir o mais importante é que no final vai dar tudo certo um beijo até o próximo vídeo aqui no meu canal se inscreve aqui pra você não perder nenhum vídeo então é isso um beijo e até o próximo e até o próximo e até o próximo